Tudo bom moçada? A gente continuou conversando com vocês sobre engenharia genética, uma continuação lá do vídeo passado, onde a gente tinha falado lá sobre a técnica do DNA recombinante. E a gente conversa sobre os usos e os riscos da técnica do DNA recombinante. Quando a gente fala em utilidades para a técnica do DNA recombinante, primeira delas a produção de biofábricas de substâncias úteis a gente. Eu vou pegar uma bactéria, uma planta, um animal, modificar geneticamente, colocar nesse cara um gene para produzir alguma coisa bacana para a gente. Por exemplo, a produção de bactérias transgênicas com genes humanos para produzir insulina para os diabéticos, para produzir fator 8 para os hemofílicos. Lembrando lá que diabetes falta insulina, a gente vai lá então pegar uma bactéria, colocar o gene para a insulina, pegar a insulina e dar para o diabético. E hemofilia é exatamente aquele problema de coagulação sanguínea, devido à falta de um fator da coagulação chamado de fator 8. Então, antigamente o cara que era hemofílico tinha que fazer transfusões sanguíneas frequentes para poder conseguir o fator 8 e acaba se expondo ao risco de muitas doenças, como por exemplo o AIDS, que pode ser transmitido por transfusões. Hoje em dia é bem mais seguro, né? Então, pega a bactéria, coloca o gene para produzir fator 8 e a bactéria fabrica fator 8 e eu dou para o hemofílico, sem que ele precise fazer as transfusões. Ou seja, segurança acaba sendo bem interessante. Você tem lá que a técnica do DNA combinante pode ser usada para a produção de plantas transgênicas. E por que plantas transgênicas são legais? Porque elas podem, por exemplo, ser mais nutritivas. É o caso, por exemplo, do arroz dourado, que tem gene para a produção de beta-caroteno, que é a pró-vitamina A. Ou seja, o arroz dourado tem tudo que o arroz normal tem com uma vantagem. Vitamina A que o arroz normal não apresenta. Inclusive, a falta de vitamina A acaba causando cegueira noturna, que é muito comum lá nos países da Ásia, onde a alimentação é a base de arroz. Então, o arroz dourado foi inventado exatamente com o objetivo de suplementar o arroz com a vitamina A e se dá para evitar casos de cegueira noturna, poxa, é muito bacana, né? Você tem lá plantas transgênicas resistentes a insetos. Por exemplo, lá o chamado milho BT, tem milho BT, tem algodão BT, que eles vão ter o gene para a produção de uma toxina, chamada toxina BT, para poder eliminar insetos que são pragas agrícolas. Então, olha como é bacana. Ao invés de você colocar um inseticida na lavoura, esse inseticida, moçada, pode acabar sendo tóxico para o humano, esse inseticida pode acabar matando insetos que não tem nada a ver com a praga? O milho BT, na folhinha dele tem uma toxina, que é inofensiva para mim, se eu comer isso não tem problema, e não vai afetar todos os insetos. Vai afetar somente o inseto que tente comer a folha do milho. No que o inseto come lá a folha do milho, tem um veneno, ele tem um piripá que morre. Ou seja, vários aspectos legais. Mais barato, que eu não vou gastar dinheiro com inseticida. Mais saudável, que eu não vou usar inseticida que pode acabar afetando humanos. Ecologicamente mais seguro, que ao invés de eu jogar inseticida que se espalha, inclusive para fora da plantação, afetando outros insetos, vai afetar somente os insetos que tentam atacar a planta. Bom, muito legal, né? Você tem lá a produção de plantas resistentes a herbicidas, como é o caso lá da soja RR. Quer que é mesmo um herbicida? Um herbicida, ele elimina ervas daninhas. Ervas daninhas invadem a plantação, elas não são parasitas, elas são competidoras. Elas vão competir com a planta que você está plantando pela água, pelo adubo, ou seja, não é legal, né? Você gasta maior grana com a irrigação, com o adubo. Para aparecer uma erva daninha e roubar a água, roubar o adubo da soja, isso vai acabar diminuindo a sua produtividade. Então, quando eu uso um herbicida, eu acabo, nesse caso, matando a erva daninha. No que eu mato a erva daninha, toda água, todo adubo sobra para a soja. Legal, né? No que você vai ter mais água, mais adubo para a soja, a soja vai acabar crescendo melhor. O problema é que o mesmo herbicida que afeta a erva daninha, pode afetar a soja. E é por isso que eu vou produzir uma soja resistente a herbicida, soja RR, onde a soja RR, ela não vai ser afetada pela herbicida. Quando eu jogar a herbicida, mata as ervas daninhas todas. A soja RR não é afetada, cresce normalmente. Toda a água, toda a aduba agora é para ela, ela cresce mais. Isso é legal para todo mundo, né? É legal para o produtor, que vai ter uma produtividade maior e vai vender mais. E é legal para o consumidor. Afinal de contas, a boa e velha lei da oferta e da procura, se a oferta é maior, o preço é mais baixo. Se o produtor consegue produzir mais soja, ele vai acabar, moçada, podendo vender mais barato. Então acaba sendo bacana para o produtor pela produtividade maior e para o consumidor, porque o preço sai mais barato. Ou seja, é bem legal. No que alguém briga comigo, ô Landim, se transgênicos são tão legais, por que tem alguns caras que são contra transgênicos? Ô gente, para começar, porque tem muita gente chata no mundo às vezes, né? Por exemplo, o famoso Greenpeace, talvez a mais famosa ONG relacionada lá com ecologia, ela é contra transgênicos. A questão é, será que faz sentido ela ser contra transgênicos? Há pouco tempo, vários ganhadores do Prêmio Nobel, inclusive lá da Paz, de Fisiologia e Medicina, escreveram uma carta aberta ao Greenpeace, pedindo para o Greenpeace parar de fazer propaganda contra transgênicos. Argumentando que transgênicos são seguros, transgênicos eles são interessantes e quando o Greenpeace vai lá, poxa, Greenpeace é um formador de opinião. Quando ele vai e diz, transgênico é ruim? Muita gente vai acreditar, muita gente vai acabar ficando contra transgênicos, porque o Greenpeace diz que o transgênico é ruim. Então é o ponto, desses ganhadores do Prêmio Nobel, escrever esse documento, pedindo para o Greenpeace, Greenpeace, para de fazer propaganda contra transgênicos, não tem motivo contra isso. Transgênicos, eles são seguros, eles são bacanas para a gente, tem uma série de aspectos legais. Mas como eu disse, então por que o Greenpeace, ele acaba fazendo propaganda contra transgênicos? Existem riscos? É, mais ou menos. Será que realmente tem? Bom, o primeiro risco que eu poderia colocar para você é o risco de reações alérgicas contra o transgênico. Em 1989, no Japão, um determinado produto transgênico foi colocado no mercado e 37 pessoas morreram de uma condição, uma espécie de alergia muito violenta, chamada de síndrome da eosinofilia-mialgia. 37 pessoas morreram. Entretanto, quando a Moçana foi ver depois, a culpa não foi do transgênico, a culpa foi dos cientistas vacilões, que eles quando foram produzir o produto transgênico, não perceberam que a bactéria que eles estavam usando produzia um aminoácido tóxico. Então, o problema, eu não diria que foi do transgênico, foi dos cientistas que não prestaram atenção nesse detalhe no aminoácido tóxico que era produzido lá pela bactéria que estava relacionado ao produto transgênico e que acabou causando essa série de mortes. Claro que depois desse episódio lá de 1989, a tensão triplicada em cima de transgênicos para evitar, por exemplo, que você tenha problemas como reações alérgicas. Para começar, eu nunca vou colocar no transgênico substâncias de alimentos que são sabidamente alergênicos, camarão, amendoim, que tem muita gente que é alérgica a isso. Ainda assim, de vez em quando vai ter alguma pessoa alérgica. Entretanto, será que a culpa é do transgênico? Por exemplo, você é alérgico a camarão, eu vou proibir todo mundo de pescar camarão, porque você é alérgico a camarão e as milhões e milhões de pessoas que não são alérgicas a camarão, que não tem nada a ver com isso. Por exemplo, você é alérgico a amendoim, eu vou proibir a plantação de amendoim, porque você é alérgico a amendoim e as milhões e milhões de pessoas que não são alérgicas a amendoim. Então não faz sentido, moçada, proibir a plantação de transgênicos, porque alguém pode ser alérgico. Alergia, aliás, tem pessoas que têm alergia ao próprio corpo, né? Tipo, reações autoimunes, por assim dizer, entre aspas, forçando a barra, uma reação alérgica contra o próprio organismo. Então não faz sentido deixar de plantar transgênicos. Entretanto, alguém vai lá e briga comigo. Ô, Landinha, eu tenho alergia a tudo. Por exemplo, eu tenho tanta alergia a camarão que toda vez que eu vou no restaurante, eu tenho que chegar e conversar com o garçom. Pelo amor de Deus, me prometa que não tem nada com camarão nesse prato, senão eu vou morrer aqui na sua frente. Ah, como eu sei que eu sou alérgico a camarão, eu posso fazer isso. E no caso dos transgênicos, como é que eu poderia saber se o produto é transgênico ou não? Existem, moçada, avisos no alimento de que o produto é transgênico. Então se você, por algum motivo, é contra transgênicos, você pode ver lá no rótulo e de repente vê que tem transgênico e não consumir. Se você é muito alérgico, vá com calma. Agora eu digo um detalhe, tá? Como faz muito tempo que a gente consome transgênicos, você provavelmente já se expôs a transgênico e não teve problema nenhum. Então há a possibilidade de alergias? Há a possibilidade de alergias. Como há a possibilidade de alergia a qualquer coisa? Não justifica você não plantar transgênicos. Ecologicamente falando, onde eu planto transgênicos, eu tenho uma diminuição de biodiversidade. Fato, plantei transgênico, diminui a biodiversidade. Agora, de novo, a culpa não é do transgênico. A culpa, moçada, é da agricultor. Quando se cultiva vegetais resistentes a herbicidas, o agricultor tem tendência a usar mais herbicida. Ele pensa assim, minha soja é resistente a herbicida. Eu posso colocar grandes quantidades de herbicida que não tem problema para a minha soja e eu garanto que eu vou matar todas as ervas daninhas na região. Ótimo, né? Só tem um problema. Quem garante que o herbicida vai ficar só na sua plantação. Vai bater o vento e o herbicida vai ali para a floresta vizinha. O herbicida vai infiltrar no lençol freático e vai levar para uma floresta distante. Ou seja, acaba afetando plantas selvagens nas proximidades. Então se eu tivesse certeza que o diabo lá do herbicida ficaria restrito à plantação, eu nem me preocupo tanto. O problema é que ele não vai. Ele vai acabar indo para as regiões vizinhas matando plantas selvagens. Vou proibir transgênico? Não. Vou fazer mais fiscalização em cima lá dos agricultores para garantir que ele não vai usar uma dose de herbicida mais alta do que deveria. Vai ficar lá pentelhando o agricultor em cima. Cuidado, a dose de herbicida é essa. Mas o que é isso? Pode afetar as plantas selvagens vizinhas. Outra preocupação é a transferência de transgênios para plantas selvagens. Nos Estados Unidos, onde a galera planta transgênicos há mais tempo, a galera já viu, por exemplo, ervas daninhas, BT, resistentes a inseto, e RR, resistentes a herbicida. Ou seja, uma super praga. Uma erva daninha, a prova de insetos, a prova de herbicida. Como é que eu vou matar a desgraça de uma planta dessas? Se, por exemplo, ela é resistente ao herbicida? Como é que surge uma planta dessas? Quem for o cientista que inventou isso? Ninguém, gente. Acontece através de cruzamentos. Ou seja, o pólen da planta transgênica, carregado pelo vento, vai ali para a floresta vizinha, cruza com a planta selvagem, transfere o transgênio para a planta selvagem, e com isso surge, moçada, uma planta selvagem, entre aspas, transgênica, com um transgênio. BT, resistente a inseto, RR, resistente a herbicida, e volto a dizer, estamos criando super pragas difíceis de serem controladas. Como é que eu poderia evitar que isso acontecesse? Eu posso evitar isso produzindo somente plantas transgênicas estéreis. Daí, eu vou deixar a semente estéreo de propósito, ela não precisaria ser estéreo. Eu torno ela estéreo de propósito para garantir que ela não vai cruzar com a planta selvagem, para garantir que eu não tenho como transferir o gene para plantas selvagens. Isso aumenta a segurança. Só tem uma coisa chata, né? Para agricultores mais pobres, isso é um problema, né? Porque o agricultor mais pobre, ele vai lá e colhe uma tonelada de soja. Dessa uma tonelada, ele guarda 50 quilos de semente para plantar de novo o ano que vem. Então ele vende uma parte, guarda uma parte para replantar. Se, entretanto, ele estiver trabalhando com soja transgênica, não adianta guardar sementes. Elas são estéreis. Então a semente se desenvolve em uma planta, mas quando ela gera novas sementes, não dá para plantar. Não dá para plantar, ela é estéreo. Alguém diz assim, ô Landim, sacanagem, né? Fazem isso só para garantir que o agricultor todo ano tenha que comprar a semente de novo. Todo ano tem que ir lá na loja comprar a semente de novo. Não dá para ele replantar a semente, porque a semente é estéreo. Será que é só de sacanagem? Talvez seja sacanagem também, né? Mas a desculpa oficial para a gente só vender sementes transgênicas estéreis é segurança para garantir que mesmo que a planta transgênica, o pólen vá na floresta vizinha, não tem perigo de cruzar com a planta selvagem, não tem perigo de transferir o transgênio para a planta selvagem, porque essa planta selvagem transgênica, ela pode causar algum desequilíbrio ecológico. Ela pode ter alguma vantagem competitiva sobre outras plantas selvagens e causar um desequilíbrio ecológico. Então eu não quero que isso aconteça só vendo sementes estéreis. O chato é que todo ano que se você quiser plantar, você tem que comprar a semente de novo, infelizmente é o jeito. Como é que eu identifico se um determinado produto ele é transgênico do ponto de vista alimentar? Pela lei de biossegurança no Brasil, tem que vir com aviso, né? É um triângulo amarelo com um T preto dentro. Os que já viram isso aí, por exemplo, em salgadinhos, a base de milho, em ração de cachorro, que é a base de soja, em óleo de soja, nesse caso, moçada, esse símbolo representa você ter mais do que 1% de transgênicos na composição. A gente tem outras utilidades para a técnica do DNA recombinante ainda, como é o caso, por exemplo, da terapia gênica. Terapia gênica é a correção de defeitos genéticos pela inserção dos genes apropriados. Por exemplo, o cara, ele é diabético. Que tal, ao invés de eu colocar o gene para a insulina numa bactéria e dar a insulina da bactéria para o diabético, que tal eu colocar o gene para a insulina diretamente no diabético? Holandinho, dá para fazer isso? Dá. Pela técnica do DNA recombinante, eu posso cortar o gene de qualquer espécie e colar em qualquer espécie, inclusive a espécie humana. Então, eu poderia pegar o gene para a insulina de uma pessoa, cortar e colar no diabético e o diabético voltaria a produzir insulina. Entretanto, uma série de problemas. Será que, por exemplo, uma única célula fabricando insulina produziria insulina suficiente para tratar diabetes de alguém? Nem a pau, né moçada? Uma célulazinha fabricando insulina, a quantidade de insulina seria tão pequena que eu não teria como tratar diabetes. Eu precisaria de milhões e milhões, bilhões talvez, de células fabricando insulina. Então, você já imaginou o trabalho que ia dar pegar milhões de células, pegar uma agulha microscópica, um microscópio, furar a célula e colocar o gene para a insulina na célula com agulha de uma por uma, milhões e milhões de vezes? Gente, isso é completamente impossível de ser feito. É completamente não prático trabalhar desse jeito. Eu preciso de milhões e milhões de células fabricando a insulina com agulha. Furar milhões e milhões de células é inviável? Eu não vou usar agulha. Eu vou usar o que então? Eu vou usar um cara que é especialista em entrar na célula alheia e enfiar o DNA dele lá dentro. Estou falando de vírus. Vírus moçada, aquele cara que vai se enfiar na célula hospedeira e colocar o material genético dele lá dentro? Pronto, eu vou pedir a ajuda dele. Então, eu vou produzir um vírus reculminante. Vou pegar o vírus, modificar o vírus para ele ficar inofensivo. Claro, vou modificar o vírus para ele não causar uma doença em você. E aí, vou colocar no vírus o gene para curar a doença, sei lá, o gene para a insulina para tratar a diabetes e vou aplicar o vírus em você. Milhões e milhões de vírus. Esses milhões e milhões de vírus fazem o resto do serviço. Eles vão entrar nas células, colocar o gene para a insulina para poder curar a insulina, curar, perdão, a diabetes, né? Sendo que o nosso exemplo preferido de vírus reculminante para ser utilizado nessa técnica é o retrovírus, como é o caso do HIV da AIDS. Ô, Landim, logo o HIV da AIDS, logo um vírus tão perigoso? É. É porque eu já estudei tanto a AIDS que eu conheço detalhes sobre a AIDS, que eu conheço detalhes sobre o vírus da AIDS, eu consigo manipular ele com a facilidade maior. O vírus da AIDS é um retrovírus, é um vírus de RNA que forma DNA no ciclo de vida. Ele usa uma enzima chamada de transcriptase reversa para isso. Era uma vez, por exemplo, um RNA viral, a enzima transcriptase reversa, então, no primeiro momento, faz uma cópia de DNA a partir do RNA. Pega o RNA e, então, fabrica uma cópia de DNA. No segundo momento, o RNA viral, ele se desintegra, se desintegra, e a enzima transcriptase reversa pega aquele DNA e faz uma cópia de DNA a partir dele. E aí, agora, eu faço essa cópia do DNA e, agora, eu tenho duas moléculas de DNA, ou seja, um DNA em dupla hélice, um DNA viral em dupla hélice. Notem que, quem disser para mim que a transcriptase reversa transforma o RNA em DNA, está errado. Não transforma porcaria nenhuma em porcaria nenhuma. O que a transcriptase reversa faz é usar o RNA como molde para produzir DNA. É pegar o RNA e usar o RNA como molde para fazer um DNA em dupla fita. Então, eu vou pegar o RNA viral do vírus da AIDS, por exemplo, pegar a enzima transcriptase reversa e produzir um DNA viral. Peguei o RNA fita simples, produzi um DNA fita dupla. E, gente, o DNA viral do retrovírus, a gente conhece ele com muitos detalhes. Os genes da extremidade do genoma viral, eles são genes que você utiliza para o vírus se inserir na célula hospedeira. São genes fundamentais para o vírus conseguir ser adicionado ao DNA hospedeiro. Enquanto que os genes do centro do genoma viral são genes necessários para a reprodução do vírus. Então, na periferia, o genes para o vírus se enfiar na célula hospedeira, no meio, o genes para o vírus se reproduzir. Eu não quero que o vírus se reproduza. Se o vírus se reproduz dentro da célula hospedeira, ele mata a célula hospedeira. Se o vírus estiver lá dentro quietinho, o vírus está lá dentro em ciclo lisogênico, inativo, sem fazer nada, ele não causa nenhum problema para a célula. Enquanto ele estiver lá dentro, inativo, sem fazer nada, nenhum problema. O problema é quando o vírus resolve se reproduzir. Porque quando o vírus se reproduz, ele acaba matando a célula, esgotando a célula. A célula deixa de produzir as proteínas dela para produzir as proteínas do vírus, deixa de produzir lá a energia para ela para produzir energia para o vírus e à medida que o vírus se multiplica, o que acontece, moçada, é que a célula se esgota. Falta energia, proteínas para ela e ela morre. Esse é o problema. Daí, para eu domesticar o vírus, para eu transformar o vírus num cara de gente boa, o vírus num cara que é inofensivo, para eu poder usar o vírus como vetor, eu tenho que tirar os genes para reprodução. Eu não posso deixar o vírus se reproduzir na célula. Daí, como é que eu vou modificar o vírus para usar ele como um veículo do gene que eu quero transplantar para alguém? Peguei o DNA humano, peguei, por exemplo, o gene de interesse. No meu exemplo, o gene de insulina. Está lá o gene de interesse. Eu vou primeiro cortar o DNA para reprodução viral. Vou pegar minhas enzimas de restrição, minhas tesouras de DNA, cortar os genes para reprodução viral. Arranquei. A partir de agora, o vírus é incapaz de se reproduzir. Esse vírus é inofensivo. Vou usar enzimas de restrição, tesouras de DNA, para poder cortar o gene de interesse. Cortei o gene de interesse. E agora eu vou pegar o gene de interesse e colocar junto com o DNA viral. Vou usar, moçada, aquela nossa enzima, DNA ligase. A nossa cola de DNA, enzima de restrição, tesoura, corta, DNA ligase, cola, cola. E agora eu tenho um vírus recombinante. Nesse vírus recombinante, eu tenho os genes para ele se inserir na célula hospedeira, não tenho genes para ele se reproduzir, ele é inofensivo, não causa nenhum dano, ele entra na célula e não faz nada, e eu tenho o gene de interesse para poder curar a doença que eu quero que cure. Eu estava falando do exemplo lá de diabetes, mas na verdade eu não consigo curar diabetes com isso, tá? Por que não? Porque eu não libero insulina 24 horas por dia. Eu só libero insulina quando o teor de glicose no sangue está alto. Então para poder, teoricamente, através dessa técnica, curar uma pessoa diabética, eu ia ter que colocar todo um conjunto de genes para medir a quantidade de glicose no sangue, para calcular o momento correto de liberar insulina. Eu não sei fazer isso. Então eu estava falando da insulina, mas não se usa essa técnica para poder curar diabetes. Entretanto, nós já curamos algumas doenças com essa técnica de terapia gênica. Na verdade, eu tenho duas maneiras de trabalhar com a terapia gênica. Número um, a técnica ex vivo, ex, fora. Eu vou tirar as células do paciente, no meio de cultura, eu vou adicionar o vírus reculminante, em meio de cultura, fora do corpo, e depois eu vou devolver a célula já modificada para o paciente. Tira a tua célula, aplica o vírus fora da célula, fora do seu corpo, no meio de cultura. Então, quando eu aplico o vírus na célula em meio de cultura, o vírus entra na célula e depois que o vírus entrou, eu devolvo as células para você. Primeira doença genética tratada na história da humanidade foi uma doença chamada de síndrome da imunodeficiência combinada severa à doença da bolha. A doença da bolha é a deficiência de uma enzima chamada adenosina desaminase ou ADA, que ela é fundamental ao sistema imunológico. O nome doença da bolha é que lá na década de 70 nasceu um menininho com essa doença, o David, e sem a enzima ADA o sistema imune não funciona. Então, a criança está super vulnerável a qualquer doença. A expectativa de vida é bem curtinha. A família e o médico do David resolveram criar o moleque dentro de uma bolha de plástico gigante. Essa bolha de plástico gigante, ar esterilizado, comida esterilizada, todo mundo que ia entrar na bolha para poder falar com o moleque, alimentar o moleque, trocar a fralda e etc e tal, tinha que usar uma roupa especial esterilizada. Tudo para evitar que se levasse micro-organismos para o moleque, para evitar que ele pegasse qualquer doença que é o sistema imunológico dele extremamente deficiente. Mesmo com tudo isso, o David morre mais ou menos com 7 anos de idade. É impossível evitar completamente o contato com micro-organismos. Daí, lá na década de 70, 80, infelizmente, nós não tínhamos como tratar a doença da bolha. Infelizmente, o David acabou vivendo esse tempo bem pouquinho. A galera lá, no final dos anos 80, começa a desenvolver uma maneira de tratar a doença da bolha. Eu tiro células da medulócia do doente. Por que é a medulócia? Porque é a medulócia que produz o glóbulo branco, o leucócito. E o leucócito que é o responsável pelo sistema imunológico. Em meio de cultura, eu adiciono um vírus recombinante com o gene para a enzima defeituosa, para a enzima ADA da pessoa que está doente. E devolva as células já modificadas, contendo o gene para a ADA, para a medulócia. E o resultado, que a medulócia do doente passa a produzir leucócitos normais. O sistema imune passa a funcionar adequadamente e a pessoa, ela acaba sendo curada. A primeira cura genética da história é de 1990, quando curaram a doença da bolha numa menininha. Então fizeram isso, pegaram a medulócia dela, tiram as células de medulócia, aplicam o vírus com a enzima para a ADA, com o gene para fabricar a enzima para a ADA, devolvem as células para a medulócia da menina e as células da medulócia agora produzem leucócitos corretos, glóbulos brancos corretos, com a enzima ADA funcionando normalmente. Inclusive, a menina está viva até hoje. Alguém que ia viver três ou quatro anos, desde 1990 para cá, ela, moçada, viveu, graças a Deus, um bocado uma vida praticamente normal. Qual o problema da técnica ex vivo? É que eu tenho que tirar a célula da pessoa e devolver. Dá para fazer isso com qualquer coisa? Não dá. Dá para fazer com medulócia, né? Estou acostumado a mexer com medulócia coletando medulócia, transplantando medulócia para tratar a leucemia, né? Para tratamento de leucemia, coleta a medulócia do doador, faz o transplante de medulócia para a pessoa doente. Então, a gente está acostumado com isso. Mas, por exemplo, eu quero curar uma doença genética no olho de uma pessoa. Não dá para arrancar o seu olho, colocar o vírus e devolver o olho, né? E aí, nesse caso, eu teria que trabalhar com uma técnica diferente, chamada em vivo, dentro do ser vivo, que aplica o vírus recombinante diretamente no doente. Então, olha o detalhe. Duas maneiras de brincar. Em vivo, ex vivo. A técnica em vivo, eu coloco diretamente o vírus recombinante na pessoa. Qual o problema? Eu tenho um risco de ações imunológicas contra o vírus recombinante. Porque eu sei que o vírus recombinante é gente boa. Você, espero eu, entendeu que o vírus recombinante é gente boa porque ele não se reproduz. Entretanto, o sistema imune não sabe disso. O sistema imune não sabe. Quando você, nesse caso, vai lá e coloca uma grande quantidade de vírus para poder corrigir uma grande quantidade de células. Por mais que esse vírus seja gente boa, o sistema imune não quer saber disso. Ele vê um arrastão de vírus chegando para cima dele. Esse arrastão de vírus chegando para cima dele. O sistema imune não quer nem saber se o vírus é gente boa ou não. Ele vai atacar? E com isso, moçada, essa raça imune pode ser problemática. Em 1999, primeira tentativa de fazer a técnica em vivo, quando coloca o vírus diretamente na pessoa, a pessoa tem uma reação imunológica violenta contra o vírus, mesmo o vírus sendo inofensivo. Sistema imune não quer nem saber, infelizmente, a pessoa morreu. Ou seja, a técnica em vivo é mais arriscada. Aplicar o vírus diretamente em você aumenta o risco de respostas imunológicas problemáticas. A técnica ex vivo, nesse aspecto, ela é legal. Porque como eu tiro a célula, aplico o vírus fora do seu corpo, o vírus entra na célula. Quando eu devolvo a célula para você, o vírus já está dentro da célula. Como o vírus já está dentro da célula, ele está escondidinho do sistema imune. O sistema imune nem vai ver que tinha um vírus lá. Então, não tem um risco de reação imune contra o vírus recombinante. É a grande vantagem da técnica ex vivo. Eu devolvo a célula para você, o vírus já está lá dentro. Não tem perigo, moçada, de uma reação imunológica em você. O lado chato da técnica em vivo, ela só pode ser usada em células em tecidos que não podem ser removidos do seu corpo. Por exemplo, o olho, não posso tirar o teu olho e aplicar o vírus e devolver. Então, eu posso fazer a técnica em vivo. Para a maioria dos tecidos é desse jeito. E a técnica ex vivo, o chato dela é que ela só pode ser utilizada em células em tecidos que eu consigo tirar. Como é o caso, por exemplo, da medulócia para doenças sanguíneas. Então, doenças sanguíneas, como a doença da bolha, que tem a ver com os leucócitos do sangue, ou anemia falciforme, ou talassemia, hoje em dia podem ser tratadas pela técnica ex vivo. Tira a célula, aplica o vírus fora do corpo, devolve a célula. Só dá para fazer a técnica ex vivo com tecidos, com células que eu possa remover, tipo a medulócia, uma minoria. Para a maioria, eu teria que trabalhar com a técnica em vivo. Como eu estava comentando, em 1990, primeiro tratamento bem sucedido por terapia genética, que é o tratamento da bolha através da técnica ex vivo. Em 1999, a primeira morte devido à terapia genética com a técnica em vivo. Já fizeram a técnica em vivo depois? Algumas vezes. E deu certo. Mas, a gente sempre fica com o pezinho atrás, porque já houve morte utilizando terapia genética, a técnica em vivo. Alguém está pensando assim, poxa, Landinho, eu peguei uma pessoa doente, coloquei um gene para corrigir a doença. Teria como pegar uma pessoa saudável e colocar nela um gene para ela ficar melhor, para ela ficar mais forte, mais inteligente, para trocar a cor do olho dela de preto para azul? Temos como fazer isso. Chamamos de doping genético, o doping do futuro. O doping genético é a inserção dos genes apropriados para melhoria no desempenho em alguma atividade, te deixar mais forte, te deixar mais inteligente, normalmente através de vírus recombinantes. O lance da inteligência, eu ainda não sei fazer isso. Por quê? Porque eu ainda não conheço genes em relação à inteligência que eu possa colocar em você para melhorar lá a sua inteligência. Entretanto, para aumento de massa muscular, a gente conhece vários genes que podem fazer isso. Landinho, já estão fazendo isso em humanos? Se estão fazendo, não vão dizer. doping é ilegal. Ninguém vai dizer estou me dopando. Entretanto, se estiverem fazendo em humanos, eita caramba, para começar, não dá para pegar. Porque uma coisa é você tomar bomba, anabolizante, eu faço um exame de urina, eu pego anabolizante na urina. Eu faço um exame de sangue, eu pego anabolizante no sangue. Então, nesse caso, daria para pegar no antidoping. Mas, gente, no caso do antidoping, para um caso desses, ia ficar complicado. Eu ia ter que tirar um bloco de músculos da pessoa, fazer uma biópsia, fazer uma análise química, para saber se tem um gene diferente lá dentro. Seria complicadíssimo fazer o exame antidoping aí na parada. Outra coisa problemática em relação ao doping genético, é que só dá para fazer a técnica em vivo. Não dá para fazer a técnica ex vivo. Eu não posso tirar o seu bíceps, colocar o vírus lá dentro, e devolver o bíceps para você. Não dá para tirar o músculo, aplicar o vírus, e devolver o músculo. Não tem como. Teria que ser a técnica em vivo, aplicar o vírus diretamente em você. O que seria arriscado, vai que você tenha uma resposta imune, violenta, contra o vírus. Então, pezinho atrás. Se alguém está fazendo, não falou ainda, e moçada, não vai dizer, provavelmente, que falou, e está se arriscando. Por exemplo, lá tem reações imunológicas. Entretanto, já fizeram, por exemplo, em vacas. Essa simpática vaquinha, que está aí, um touro, ele tem cópias extras de um gene chamado de IGF-1, o fator de crescimento semelhante à insulina 1, que é uma substância que acaba estimulando o crescimento muscular. Quando eu pego a vaquinha, o touro, nesse caso, e coloco no touro cópias extras dos genes para produzir IGF-1, o músculo dele cresce mais. A vaquinha, o touro, fica uma montanha de músculos, o touro bombadão, aí nesse caso. sendo que já fizeram isso em rato, em cachorro, já fizeram isso em boi, extremamente musculosos, com cópias extras do gene para o fator IGF-1. Como eu disse, fizeram em humanos? Não sei. Se fizeram, não disseram para a gente. E estão se arriscando com problemas de reações imunológicas. Outra utilidade para a técnica do DNA recombinante são as vacinas de DNA. Onde a vacina de DNA, ela é diferente da vacina convencional. Ao invés de inserir o patógeno, o bichinho do mal, o antígeno, eu vou inserir o gene do bichinho do mal, o gene do patógeno, estimulando você a produzir antígenos no seu organismo, estimulando você a produzir anticorpos e células de memória. Para quem não lembra muito bem como é a vacina, eu vou lembrar, né? Vacina clássica, ela aplica em você um antígeno. Lembrando que o antígeno é uma substância orgânica estranha ao seu corpo. A proteína de um vírus, a proteína de uma bactéria. Quando eu coloco em você a proteína do vírus, a proteína da bactéria, você age produzindo anticorpos. Esses anticorpos duram algumas semanas. Por isso que, para mim, o mais bacana da vacina não é o anticorpo, são as células de memória. Células de memória duram a média de uns 10 anos e, como o nome sugere, ela lembra do antígeno. Se o antígeno entrar em você uma segunda vez, a célula de memória lembra e, com isso, moçada, ela imediatamente volta a produzir anticorpos. É por isso que a validade média de uma vacina é na casa de 10 anos. Então, você se vacina contra o tétano, eu coloco a proteína da bactéria do tétano, você fabrica anticorpos contra a proteína, duram algumas semanas. Você fabrica células de memória contra a proteína, duram anos. Nos próximos anos, se a bactéria do tétano entrar em você, a célula de memória lembra, fabrica os anticorpos de novo. Legal, né? Legal, mas assim, né? Validade de 10 anos. Inclusive, por questão de segurança, renove sua vacina antitetânica a cada 5 anos. Uma vacina de DNA, ao invés de eu aplicar a proteína da bactéria do tétano, eu vou aplicar um DNA recombinante com o gene da bactéria do tétano para produzir a proteína da bactéria do tétano. Ou seja, eu não vou injetar a proteína em você, eu vou injetar um DNA com o gene da proteína da bactéria. E a partir de agora, você vai produzir a bactéria, a proteína da bactéria do tétano. Detalhe, você vai produzir para sempre a proteína da bactéria do tétano para o resto da sua vida. Ah, Landinho, não tem problema em produzir a proteína da bactéria do tétano? Não, não tem, né? Eu vou colocar uma proteína que é inofensiva, uma proteína que não cause problemas para você. Para o resto da vida, você vai produzir a proteína da bactéria do tétano, o antígeno, o que estimula você a produzir para sempre anticorpos e células de memória. E a grande beleza da vacina de DNA é que enquanto você tiver com o DNA da bactéria do tétano em você, você vai produzir a proteína da bactéria do tétano, você vai produzir anticorpos contra a bactéria do tétano e vai produzir células de memória contra a bactéria do tétano. Enquanto o DNA estiver lá, quer dizer, para sempre, a validade de uma vacina de DNA é ilimitada. Ou seja, em vez das vacinas atuais que duram uma média de 10 anos, eu terei uma vacina de efeito permanente. Um grande problema da vacina de DNA, como é que eu vou colocar a vacina de DNA dentro das células? Alandinho, com agulha. Estava comentando o problema da agulha, né? Será que uma única célula sua produzindo a proteína da bactéria do tétano, será que vai produzir de maneira significativa para você produzir anticorpos e células de memória em grande quantidade? Não, não adianta uma célula. Eu teria que ter milhões e milhões de células com o gene da bactéria do tétano, produzindo a proteína da bactéria do tétano para você produzir de modo significativo e estimular o sistema imune. Pegar uma agulha e furar milhões de vezes as células é inviável. Alandinho, que tal então usar um vírus? É, eu não posso, entretanto, tirar milhões de células suas aplicar o vírus e devolver. Poderia até fazer na medula óssea. mas gente, coleta de medula óssea e colocação de medula óssea, transplante de medula óssea são procedimentos caríssimos, são procedimentos complicadíssimos. Então, para você aplicar a vacina em larga escala nesse esquema, teria que ser a técnica em vivo, né? Não adianta tirar a medula óssea, aplicar o vírus e devolver. Teria que aplicar o vírus diretamente em você. Só que aplicar o vírus diretamente em você, técnica em vivo, qual é o meu medo? Uma reação imunológica violenta contra o vírus podendo fazer a pessoa morrer. Não é seguro. Então, como é que a gente trabalha com as vacinas de DNA? Através de uma técnica chamada biobalística, um canhão, uma pistola de genes. O canhão ou pistola de genes é um dispositivo que ele dispara pequenas esferas de ouro. Landim, por que logo ouro? Porque ouro é um metal nobre, ele é inerte, ele não causa nenhum problema em você. E Landim, deve ser caro pra caramba, né? Não, são partículas microscópicas de ouro, não vai ser caro. Eu vou pegar essas esferas de ouro e vou cobrir elas com o DNA recombinante. Esfera de ouro com o DNA recombinante ao redor. E eu atiro a esfera de ouro em você. Tá lá a célula, a esfera de ouro atravessa a célula sem causar danos porque ela é inerte e o DNA recombinante vai ficar dentro lá da célula. Então, quando você vai lá e pega o canhão, a pistola de genes, ela vai lá e quando eu coloco tipo no braço da pessoa, pequenas, milhares e milhares de esferas microscópicas de ouro são disparadas dentro lá da célula, o ouro passa e o DNA recombinante fica no núcleo. E aí agora você começa lá a produzir a proteína da bactéria do tétano. Essas vacinas ainda não existem na prática. Elas estão em fase de teste. E, finalmente, a nossa questão de hoje, né? A Embrapa possui uma linhagem de sódio transgênica resistente ao ebicida fulano. A planta está passando por teste de segurança nutricional e ambiental, processo que exige cerca de três anos. Uma linhagem de sódio transgênica requer a produção inicial de 200 plantas resistentes ao ebicida e destas são selecionadas as 10 mais estáveis, com uma capacidade de gerar descendentes também existentes. Esses descendentes são submetidos a doses de ebicidas três vezes superiores às aplicadas nas lavouras convencionais. Em seguida, as cinco melhores são separadas e apenas uma delas é levada a teste de segurança. Os riscos ambientais da sódio transgênica são pequenos, já que ela não tem possibilidade de cruzamento com outras plantas e o perigo de polinização cruzada com outro tipo de soja é de apenas 1%. notem a segurança ela não cruza com plantas selvagens então não tem perigo de passar o gene para a planta selvagem e o risco dela cruzar com outra soja é mínimo então mesmo que eu tenha uma sódio transgênica e uma soja normal a possibilidade de ela passar o transgênio para a soja normal é muito pequena para plantas selvagens é zero ela é bem segura para plantas selvagens é zero mesmo para outras sojas o risco é pequeno de maneira que sim ela é segura a sódio transgênica segundo o texto apresenta baixo risco ambiental por que? letra A resistência do herbicida não é estável e assim não passa para as plantas filhas a moçada isso aí não tem a ver com a segurança ambiental com baixo risco ambiental B as doses de herbicida aplicadas nas plantas são 3 vezes superiores às usuais aliás isso é um problema afinal de contas se você usar muita herbicida pode atacar as plantas selvagens nas proximidades da plantação não é isso legal letra C a capacidade da linhagem de cruzar com espécies selvagens é inexistente isso é que é legal para mim não cruza com a planta selvagem não transfere o transgênio para a planta selvagem na letra D aliás passou por testes nutricionais minha preocupação segundo a questão não é nutricional é o baixo risco ambiental e na letra E a linhagem obtida foi testada rigorosamente em relação a sua segurança não estou preocupado com a segurança alimentar estou preocupado com a segurança ambiental o que tem a ver com o item C então opção correta para marcar a letra C e até o nosso próximo vídeo onde a gente conversa um pouquinho sobre teste de DNA até a volta e até o nosso próximo vídeo e até o 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 próximo vídeo